E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Mais um jogo graças pra esse final de semana é o Rainbow Six Siege, é mais um jogo, hein? Ai delícia! Vamos lá ver quantos dias vai estar disponível, hein? A partir de hoje, a partir de hoje, vamos lá, vamos lá! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais! Links na descrição do vídeo! Aqui, vamos lá! Esse final de semana é o momento ideal para jogar Siege! Além de curtir gratuidade do dia 13 até o dia 15 de agosto, jogadores também terão ponto de batalha em dobro para detonarem o passe de batalha ainda mais depressa! Ó, muito bacana! Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês, Mas antes disso, vamos lá, né? No Playstation! Eu falei uma palavra errada! Então, estamos aqui na página da Playstation Store Você tem que baixar esse aqui, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, beleza? Você baixando ele, você já pode jogar desde já, né? Desde hoje até o dia 15, gratuitamente, hein? Lembrando, você tem que ter PS Plus, senão não vai, né? Está ligado que o jogo é multiplayer, né? Então, necessita PS Plus, né? Beleza? Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Tanto dessa página aqui da Playstation Store e da Ubisoft também sobre o assunto, beleza? Se você gostou do vídeo da dica aí, ó Final de semana vai ter tiro pra caramba, hein? Santana! Acabe com ela! Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha! Compartilha e inscreva no canal! É nóis, Alan! Playstation! Próximo! Próximo!